Leoninos Restaurante Lanchonete, self-service no café da manhã, almoço e jantar, de segunda a sexta-feira, cardápios variados, elaborados e acompanhados por uma nutricionista, e mais, atendemos empresas e fornecemos quentinhas, Avenida Rádio Alver, número 82, Alto da Cruz, Amassari, telefone 36271608, Leoninos Restaurante Lanchonete, Para nós, qualidade é tempero essencial.